E aí galera, atenção aí no que vão ouvir agora, certo? Prestem muita atenção. Se for a gasolina, mais ainda, 56,08. Esse é um momento bastante importante em que nós pedimos a Deus sabedoria, pedimos a Deus harmonia, para conseguirmos nos posicionar sem perder a linha. Mas quando eu lembro que, há 226 anos, Tiradentes foi enforcado e esquartejado e suas partes distribuídas ao longo do caminho, porque ele queria que a gente se libertasse de Portugal, porque Portugal nos cobrava 20% de imposto. Tiradentes morreu por 20% de imposto. 226 anos depois, aqui estamos nós. São mais de 90 tributos no Brasil. Se você pegar o telefone, vamos simular aqui. Se você pegar o telefone hoje, você vai fazer um churrasco. Você vai pegar o telefone hoje, vai ligar para um amigo. O telefone que você está ligando tem 33,8% de imposto. A conta do telefone que vai vir depois tem 48,28% de imposto. Se você combinar com o teu parente ou com o teu amigo que vocês vão fazer um churrasco com carne bovina, você vai pagar mais 30% na carne. Se for durante a noite, a energia elétrica estará à luz acesa, você vai estar pagando 48,28% na energia elétrica. Se o teu amigo vier de carro a diesel, ele vai gastar 42,23% de imposto no litro do diesel. Se for a gasolina, mais ainda, 56,08%. O carro que ele está usando, ele vai pagar 35,27%. Aí vocês vão decidir se vão beber uma cervejinha ou se vão tomar um chope. Muito bem, eu recomendo a vocês, entre os dois, que beba a cervejinha, embora o chope seja melhor. Você sabe por quê? Porque na cervejinha tem 55,60% de imposto. Mas no chope tem 62,20%. Vergonha, vergonha.